Boa noite mais uma vez, presidente, demais colegas viradores, todos que nos acompanham. Só reforçar realmente algumas palavras que já foram ditas aqui, referente à última sexta-feira, estive presente no bairro Lagoa Dourada, com o cumprimento a Karin e a Alessandra, que, de forma voluntária, sempre estão aí cobrando melhorias, correndo atrás, estão aqui na noite de hoje, num dia chuvoso. Então, isso mostra que vocês realmente buscam o melhor para o bairro, buscam o melhor para a cidade. A inauguração, então, a entrega desse campinho, campo de grama sintética, até o brinquedo, a gente se criou jogando em campinho de serragem, campinho de areia. Então, que alegria é ver as crianças aí podendo, as crianças, jovens, adultos, aí ser contemplados com mais um meu campinho. Recentemente foi ali no bairro da Areia, no Serrajão, e agora no bairro Lagoa Dourada. É gostoso para a gente estar, vereador, ver a alegria estampada no rosto das crianças, a emoção da Karin ao falar na palavra. Uma luta, acho que de nove anos, mais ou menos, né, Karin? Então, parabéns a vocês duas. Continuem com essa luta aí. Ao vereador Godoy também, esteve lá, ao vereador Rático, ao Simone, ao Alex, demais colegas vereadores que vêm dessa trajetória de liderança comunitária. Eu também ainda estou, no momento, como presidente do bairro Sil, e há dois anos aí a gente vem também enfrentando lutas, desde 2019, em pedir as coisas, em solicitar melhorias para o bairro que a gente mora. Então, eu deixo aqui para as pessoas aí dos bairros que realmente se interesse, né? Tem aqui também o morador do Bom Jesus, que sempre está cobrando aí referente ao posto de saúde, né? Então, foi colocado agora o Tico, né, do Roseira, né, Tico? Demais pessoas aí que lutam, então, por seus bairros. Eu deixo aí os parabéns, né, e peço que vocês continuem, porque nada vem fácil. Tudo tem um tempo, né, tem que correr atrás mesmo, tem que cobrar. A gente também, né, como vereador, a gente não pode prometer, porque muita coisa não depende da gente, a gente também tem que correr atrás do prefeito, parabenizar também, né, o prefeito Bachir, ao Jair, a toda a administração também que esteve lá presente, e estão fazendo aí um belo trabalho. Tem dificuldades? Claro que tem, né? É difícil, de uma hora para outra, mudar toda a cidade. Às vezes, quando a gente posta no Facebook, né, posta nas redes sociais aí que a gente está fazendo uma entrega, está ajeitando uma pavimentação, sempre o pessoal, pô, Nerson, e a minha rua aqui? E a minha rua aqui no João Paulo? E a minha rua aqui no Cristo Rei? E a minha rua aqui na Limeira? E a minha rua aqui no Bela Vista? Então, a gente sempre fala, né, pessoal, a gente está cobrando, está correndo atrás, né, infelizmente, é impossível realmente asfaltar a União da Vitória inteira, mas eu tenho certeza que, na medida do possível, aí, muitas ruas aí serão contempladas, né, e a gente está buscando fazer o nosso melhor. Deixar aqui também o meu apoio, né, a todas as mulheres aí, empreendedoras, né, guerreiras, que precisam, né, de auxílio, que precisam de incentivos, e parabenizar, então, pela feira, né, não pude estar presente lá, tinha outros compromissos, mas pode ter certeza que somos parceiro também, né, do SESC, do Senac, do SESI, então, eu faço votos aí que mais ações como essa, né, possam acontecer, e pode ter certeza que, da minha parte e dos demais colegas vereadores, terão apoio, né, e projetos também voltados, pode ter certeza que eu serei favorável. Parabenizar também a equipe, né, do União para a Vida, né, mais uma vez aqui, nessa Casa de Leis, a casa é de vocês, né, a casa é do povo. Parabenizar pelos excelentes trabalhos que vêm desenvolvendo, né, de forma voluntária também, isso que é interessante ele colocar aqui, no combate ao suicídio e em favor da vida. Isso é muito importante, como foi falado, não só no mês, né, de setembro, mas sim, todos os meses do ano, realmente, é preciso ter ações, é preciso ter parcerias, é preciso ter essa ajuda e esse apoio aí. Então, seria isso na noite de hoje. Parabenizar mais uma vez aí o amigo também, o João e o Johnny, ao Godói, ao Cordova Neto, enfim, a todos que são parceiros do esporte, né, sempre estão presentes, a Caô, o Iguaçuzão, nós temos que realmente incentivar e apoiar o esporte aqui em nossa cidade. Seria isso, muito obrigado, boa noite a todos.